Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui pra poder fazer uma tag muito legal, que é a tag dos livros encalhados. Eu vi essa tag ontem no canal da Tamiris, do Resenha nos Sonhos, e no canal da Par, do Livros e Fuxicos e eu gostei muito das perguntas e também porque elas são relacionadas a uma maratona 24 horas que elas vão fazer no dia 1 de maio, sim, no feriado do dia do trabalho. E aí, que eu fiquei muito feliz, porque eu já estava querendo fazer uma maratona 24 horas então quando eu vi a maratona delas, eu falei, gente, vou participar. Então, a maratona se chama Maratona Desencalho, alguma coisa assim, e eu vou fazer os updates das minhas leituras lá pelo Instagram, então você siga lá que eu vou estar postando as coisas em tempo real. Mas também eu pretendo fazer um vlog durante as 24 horas, obviamente que eu não vou ler durante 24 horas, tá gente? Mas eu vou tentar ler o máximo possível no dia 1. Então, se vocês quiserem ver as minhas leituras, vejam lá no meu Instagram. Inclusive, também vou deixar o link dos vídeos das duas aqui na descrição, se vocês quiserem ver. Porque ainda dá tempo, eu acho que eu vou estar conseguindo postar esse vídeo ainda no domingo porque eu estou gravando na madrugada do sábado para o domingo. Então, eu espero conseguir postar no domingo esse vídeo ainda e não ter que postar na quarta-feira em cima da hora. Mas enfim, a questão é que eu vim responder as perguntas e depois eu mostro a minha TBR. Que eu nunca faço TBR porque eu sempre leio o que eu quero no momento, mas eu vou mostrar os três livros que eu quero ler durante essa maratona. E é isso aí, sem mais delongas, vamos às perguntas. A primeira pergunta é... Livro que está parado há mais de um ano. E para isso eu peguei o Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kincela, que era um livro que eu estava super empolgada, mas depois que eu comprei, eu não li até agora. E eu acho que já faz mais de um ano que eu comprei esse livro. Se não me engano, ele foi lançado em 2017. E eu comprei no final do ano, ou foi no começo de 2018. Enfim, não lembro certo, mas já faz um tempinho que eu comprei, então já faz mais de um ano, eu acho. E eu queria muito ler, na verdade, eu ainda quero. Então, eu não sei por que eu não li ainda. Não faz nem sentido, porque eu não tenho motivo para isso. A segunda pergunta é... Um lançamento que era muito aguardado e ficou para trás. E eu estou sendo um pouco dramática nessa resposta? Estou. Mas, enfim, vocês já vão entender. As Mil Partes do Meu Coração, da Colin Hoover. Que é um lançamento do final do ano passado, se eu não me engano. É, 2018. E eu só consegui comprar ele recentemente, em março. Porém, eu achei que eu fosse já comprar e já começar a ler o livro na hora. Porém, fiquei enrolando. E já estamos no final de abril, já estamos chegando aí em maio. E eu não li esse livro até então. Então, vamos dizer que ele ficou para trás, mas não ficou, porque eu pretendo que ele seja uma das minhas próximas leituras, tá? Eu estou falando isso em todo vídeo, basicamente. Mas, é verdade. Como eu estou numa... Não exatamente uma ressaca literária, mas estou num momento meio esquisito das leituras, eu tenho que pegar alguma coisa que flui. E Colin Hoover sempre flui. Então, é isso aí. A terceira pergunta é... Uma conclusão ou continuação de série que ficou para depois? E para isso, eu peguei o Desencantada, da Karina Risse, que é o quinto volume da série Perdida. Que eu não sei o motivo de não ter lido ainda. Não sei, não sei. Eu comprei. Tinha lançado fazia pouco tempo. Tanto que ele veio com aquele chaveirinho de pré-venda. E, gente, eu não tenho motivo para não ter lido ainda. Eu gostei muito de Prometida. Eu estava morrendo de medo de não gostar. Eu tive alguns problemas com o livro. Ele não foi perfeito. Mas eu gostei muito. Então, não tinha motivo para ficar enrolando com ele, sabe? E daqui a pouco vai sair o sexto e último livro, que eu espero que seja o último, porque já deu série Perdida. E eu não li ainda o quinto. Então, todo mundo que leu gostou bastante. Então, eu estou bastante curiosa. E, gente, o foda do querer que a série acabe logo não é porque a série é ruim, mas eu acho que já deu. A história já, né? Ela já conseguiu tirar a história para todos os personagens possíveis. E se ela ficar enrolando muito, talvez estrague. Porque, né? Enfim. A questão é que eu não li ainda e não faz muito sentido. E eu tenho que ler. A quarta pergunta é... Um autor que você ama, mas está com o livro encalhado. E essa pergunta calhou certinho para esse livro, que é Depois da Última Dança, da Sarah Menning. Se vocês sabem, eu li um livro da Sarah Menning ano passado, que foi Londres é Nossa. E a questão é que eu fui com muitas expectativas e acabei não curtindo tanto assim o livro. Passado não ter sido um livro ruim, eu acabei me decepcionando um pouco. E é por isso que eu estou com medo de pegar esse livro dela, porque eu gosto muito da autora. Mas aí eu vim lendo um livro cinco estrelas, aí depois eu li outro livro cinco estrelas, e aí eu li o Londres é Nossa, que foi 13, 13 e meia, mais ou menos. Daí eu estou com medo de não gostar tanto desse também, porque... Ai, gente. Ai, gente. Eu não quero me decepcionar. Eu gosto muito dessa autora. Então ele está meio que encalhado aqui, porque eu fico com medo de ler e não gostar. A quinta pergunta é... Todo mundo já leu, menos você. E para isso eu peguei o It, A Coisa, do Stephen King. Porque vai sair filme este ano, a segunda parte do filme, que é o final, e eu nem comecei a ler esse livro ainda. E parece que todo mundo já leu esse livro. Não só os fãs do Stephen King, como todo mundo que queria ler esse livro e fez Diário das Leturas desse livro. Eu não li ainda, estou enrolando. Estou com esse livro desde o ano passado aqui. E eu quero ler, mas eu fico um pouco receosa. Porque, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que ele esteja o meu primeiro Stephen King. Eu sei que é muita loucura. Todo mundo fala para não começar com um livro grande. Mas é o que eu realmente mais tenho curiosidade. Então eu tenho que começar a ler pelo que eu quero. Então, eu vou parar de ser uma otária e começar a ler logo esse livro. A sexta pergunta é Pagou barato e ficou abandonado. E eu peguei o livro As Memórias Perdidas de Jenny Olsen, da Siri James. Não é que ele está abandonado, gente. É que ele não é prioridade. Eu quero muito ler esse livro. Mas tem outros que estão na frente, na filhinha, sabe? Então, ele não está abandonado porque, ai, não quero ler, ai, parece chato. Muito pelo contrário, eu acho que eu vou gostar muito. Mas, ele não é uma prioridade. Então, você deveria se ler e, quem sabe, me surpreender. Não é mesmo? Eu gosto muito de livros relacionados à Jenny Olsen. Que não necessariamente são da Jenny Olsen, mas relacionado a ela também. E eu paguei, se não me engano, foi R$15,00 nesse livro. O que é barato para mim. A sétima pergunta é Comprou pela capa e ficou parado na estante? E a questão é que eu não tenho exatamente o livro para poder responder com essa pergunta porque eu não costumo comprar livros só pela capa. Eu gosto muito da capa. Isso ajuda. Sim, mas não é o único motivo para eu comprar um livro. Não é mesmo? Mas eu peguei esse porque eu gosto muito dessa capa que é Mil Beijos de Garoto da Tilly Collie. Eu não comprei ele só pela capa. Na verdade, eu comprei porque eu vi umas pessoas comentando super bem e fiquei curiosa. Mas eu gosto muito dessa capa. Então, por isso, eu vou colocar ele nessa questão. Apesar de eu estar roubando um pouquinho porque ele não se encaixa exatamente. Mas, enfim, ele está parado na estante e tem uma capa bonita. E a oitava e última pergunta é Ganhou de presente e não leu. E é tudo junto e misturado da Embracerys. Na verdade, para dizer que eu não li, eu comecei a ler esse livro quando eu estava voltando da viagem em fevereiro? Março? Março. Eu comecei de março já. E eu parei na página 32 e indo para a página 33 e indo para o terceiro capítulo. Eu lembro que eu estava gostando. Eu não sei por que eu parei. Não sei por que eu não voltei. É porque eu estou passando por esse momento estranho que eu não sei dizer se é exatamente uma ressaca literária, gente. Não sei. Estou passando por um momento esquisito de leituras. Então, eu quero ler. Quero dar continuidade porque eu estava gostando do livro. Eu ganhei de presente de Dakar. Então, mais um motivo para me querer ler. E eu gosto muito dessa autora. Então, mais um motivo para me querer ler. Então, não tenho motivos para não lê-lo. E antes de finalizar o vídeo, eu tenho que mostrar a minha TBR da Maratona Desencalha. A questão é que eu não sou muito fã de fazer TBR porque chega na hora eu não quero ler os livros que eu coloquei na TBR eu quero ler outros. Mas eu vou separar três livros que eu quero muito ler nesta Maratona. Não é o livro inteiro que eu quero ler. Vocês vão ver que não é o livro todo até porque tem um aqui que é muito grande, né? Mas eu quero, pelo menos, começar dois deles e dar continuidade a outro. Eu quero começar mil partes do meu coração da Colin Hoover que eu já estou enrolando para começar. Então, eu espero conseguir começar ele na Maratona e dar uma continuidade, né? Dar uma lida aí nele porque Colin Hoover flui bastante. Então, eu espero conseguir ler, sei lá, umas 100 páginas dele. Quem sabe? Não sei. Eu vou nos colocar metas, não é mesmo? Mas pelo menos, começar o livro eu quero começar. E outra que eu também quero começar durante a Maratona é Itchakoyza do Stephen King. Tá louca, mulher? Tu quer ler esse livro? Não o livro inteiro, gente. Eu também não sou tão louca assim. Mas eu quero começar e ler, sei lá, o primeiro capítulo do livro durante a Maratona 24 Horas porque uma hora começado eu vou ficar me sentindo muito melhor porque vai estar em andamento. E aí, quando eu finalizar, eu finalizei. Mas pelo menos, começar durante a Maratona eu gostaria. Pelo menos o primeiro capítulo ou dois capítulos, não sei. Depende da fluidez da leitura. Mas pelo menos o primeiro capítulo eu vou ficar feliz se eu ler. E é isso aí. E por último, mas não menos importante, eu também quero dar continuidade a um livro que eu tô lendo no Kindle Limit que é o Samantha Sweet Executiva do Lar. Hoje é dia 28, então eu vou ler mais um pouquinho esses dias antes da Maratona. Mas é óbvio que eu não vou terminar ele antes da Maratona. Então eu quero dar continuidade a ele durante a Maratona também. esses são os três livros que eu vou colocar na TBR mas eu posso pegar outros lá no momento que me der vontade mas esses é o que eu tô com mais vontade de ler no momento. Porém, todo dia eu tô com vontade de ler um livro diferente então isso não tá ajudando muito. Mas enfim, essa é a minha TBR da Maratona até porque eu não consigo terminar um livro todo mais em um dia. Hoje em dia eu não tô conseguindo mais fazer isso então eu vou ficar satisfeita só de começar alguns e da continuidade no outro e eu vou tentar me esforçar pra ler o máximo possível durante essas 24 horas. Porém, obviamente que eu vou parar pra dormir pra comer sei lá, pra respirar um pouquinho mas eu espero conseguir ler bastante. É isso aí, esse foi o vídeo espero que tenham gostado. Se você gostou clica em gostei se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos como a gente que quiser e não esquece de clicar no sininho pra receber todas as notificações. E é isso aí muitos beijos e tchau!